Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo William Osser e eu trago para vocês mais vídeos de game Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, jogo exclusivo do Nintendo Switch. Estamos aqui subindo os picos super ultra gelados de picolé e agora estamos chegando no topo da parada, cara, para enfrentar o grande desafio. Se você está gostando dessa série, deixe o like, deixe o gostei, deixe o joinha, o seu like é muito importante, se inscreva aí no canal se não for inscrito e vamos nessa, né cara? Vamos nessa, vamos ver se é por aqui. Temos a missão principal, o Sopro Gélido do Inferno nível 11. Vamos entrar aqui então. E agora vai ser complicado. Aquele tentáculo da malumbra na boca da máscara é o que está causando essa tempestade sobrenatural. Se o tentáculo não for arredicado agora, esse planeta vai ser sepultado em um sarcófago congelado. Para sempre. Felizmente, apesar das batalhas terem ficado mais difíceis, nossa afinidade com os Sparks ficou mais forte. A partir deste ponto, cada um de vocês pode equipar um segundo Spark antes de entrar em combate. Escolham bem. Caraca, aí roubou, velho. Agora eu vou ter que criar estratégia mesmo, mano. Agora eu tenho que equipar dois Spark e eu vou ter que pensar muito bem o que eu vou usar. Olha o tamanho do negócio, velho. Destrua a máscara pétrea. São portais isso aí? Acho que são. Olha! Oi! Sem pressão, mas eu adoraria ir embora desse lugar horrível com vocês. Se não vencer essa batalha, não vou ter como sair. Cuidado com as rajadas de vento das máscaras de pedra. Eu acho que eu vou botar vocês três. Mario, Edge e Rabbit Peach. Com relação aos Sparks, a gente pode equipar mais, né? Vamos ver o que os Sparks novos fazem. Reduz dano de super efeitos 20%, previsto super efeito de gosma. Aumento dano de todas as habilidades de movimento. Vamos botar aqui. Reduz todo dano de super efeitos, previsto efeito de geladura. Muito bom. E efeito de respingo. Tá feito, tá bonito. Os Sparks aí estão prontos. É só começar a batalha, velho. Vamos lá. Tá, olha só. Aquela ali é a boca, tá? Tem inimigo ali. Já dá pra ver, né? E a gente vai ter que tacar provavelmente aquela bomba na boca. A gente pode acertar o maluco, vai acertar os dois. Vamos lá. Beleza. A gente poderia mandar... O Mario pra lá. Só que vamos tomar cuidado com a hora que eu me movo, né? Joga o Mario aqui. Pega a bomba. Joga a bomba. Pronto, quebrou. Perfeito. Rabbit Pete, você consegue derrotar ele ali em cima? Não vai derrotar de um golpe só, né? Mas eu não vou mandar mesmo assim. Disparos! Beleza. Mario, você consegue acertar ele? Claro que não, né? Tá. Vamos passar? Não, vamos usar o especial. Vamos usar o especial do Mario aqui. Pra dar uma ajudada. Se ele se mexer, já era. Agora a gente passa. Ó, as bombinhas querendo chegar aqui. Já tomaste no Furebox? Vamos nessa. Dá pra subir. Deixa eu ver se eu consigo estourar as duas de uma vez. Dá pra estourar as duas de uma vez. Ótimo. Já consigo botar o Rabbit Pete aqui. Pular com a minha outra amiguinha. Entrar no cano. Se esconder aqui. E já atacar. Zá, garoto. Estão aprendendo a jogar. Bonito. Vamos lá. Manda os dois ali naquele cara. Beleza. Acho que eu vou ativar essa habilidade. Na área é muito pequena, cara. O que isso aqui faz? Aumenta o dano. Não vale a pena. Tá, vamos passar. Ó, as bolsas já vão chegando por todos os lados. Ai, não. Não. Começou. Esses caras são muito do inferno, mano. Ó. Eu não posso me mexer aqui. Se eu me mexer já era. Então aqui não vai dar. Tudo que a gente pode fazer é atacar. Ô, droga. Você defendeu. Dispara ali. Dispara lá. Boa. Tá, dá pra vir com a Rabbit Peach. Esconde aqui atrás. Manda naquele ali que a gente já detona ele. No caldeirão. Beleza. Passou. Estamos indo bem, estamos indo bem. Mais uma bombinha pra nós. Ih, rapaz. A gente tem que ir avançando, cara. Só não vai dar nem um pouco certo. Se a gente ficar só esperando... Vai dar ruim. Ah, eu podia ter gritado, né? Ah, mas foi. Tá, deixa eu ver. O Mario consegue vir até aqui. Vamos pular pra cá. Então vamos atravessar. Detona. Ali. E o Mario vai ter que detonar daqui, né? Ah, ele vai tomar dano. Tem que ser aqui. Pronto. Eu vou ativar a minha zona aqui. Meu poder do Mario de novo. Deixa eu ver quem mais. Você não pode fazer mais nada. Vamos passar. Olha que filha da mãe. Ih, rapaz. Boa bomba total, velho. Ah, eu acertei alguém. Mas eu não posso me mexer. Boa salvador. A Rabbit Peach não pode subir aqui, cara. Não consigo acertar nada. A Rabbit Peach, no máximo, pode ficar aqui atrás da barreira. Acho que eu vou atingir aquele lá, cara. O Sniper. O Sniper é o mais chato. Mais insuportável, né? Vamos passar. Ó, baixou minha defesa. Acertou o Rabbit Peach. Mais uma bomba. Ó. Agora a gente consegue se mexer. Vamos ver. Eu preciso detonar essa bombinha, cara. Vamos lá. Agora aqui. Será que foi demais? Pessoal. Ah, caraca. Por aqui. Desce. Joga. Double kill. Excelente. Estamos indo bem, pessoal. Estamos indo bem. Vamos usar o negócio de área dela. Chegar em acertar. A gente manda a pima na gorduchinha. Já vai atacar, né? Errou. Vamos esperar a onda ali. Vamos lá. Deixa eu ver, cara. Deixa eu pensar o que eu posso fazer agora. Dá pra dar dois tiros aqui. Cara, é muito legal quando dá em câmera lenta, velho. Fica muito bonito. E vamos mandar aqui. Perfeito. Vou ter que deixar você aqui, eu acho. Dá pra acertar muito. Nossa, vou jogar aqui. Quebrou. Na hora. Ativa, Mario. O especial. Passa. Out, out, out. Out, 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 out. Mais um portal. Eu sou a fúria na elevasca, perrada do vento. Eu sou o grito que dispara no pulo de lamento. Toma aí na tua cabeça. Detona. Detona. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular. Vou jogar o Mario pra cá. Um aqui. Um ali. Eu vou chutar. E acertou o cara. Beleza. Passa. Nossa, é bem grande esse estágio, hein? Meu Deus, cara. A gente vai ficar algumas horas aí nesse bagulho. Ah, começou o... Ah, eu sempre... Eu sempre... Quando ele fala... Uma bomba. Deu dano. Tá, não posso mexer. Acerto. Vamos tentar ver se eu acerto algum tiro. Acertei um. Beleza. Vamos passar. Cá. Esconder aqui. E manda lá. Próximo. Mesma coisa. Entrou no caminho. Não dá pra acertar ninguém? Dá pra acertar sim. Olha só. Que bonito. Tá, vamos de cura. Curar pelos poderes do celular. É o Tinder, né? Que abriu ali. Isso. Ó, duas bombinhas. Três bombinhas. Um monte de bombinhas. Nossa, elas foram jogadas pra longe por causa do... Do pé de vento, velho. Ainda bem que ele errou, cara. Ai, mais bomba, velho. Tá, dá pra acertar ali. Mas nós vamos... Nós vamos avançar. Aí, ó. Satisfatório. Ah! Tá, vamos ver aqui. Passa pra cá. Vai voando. Entrega o especial. Pacão. Ah, queima a roupa ainda, né, cara? Ixi. Dá pra entrar. Mais alguém que eu posso acertar daqui? Deixa eu ver. Tá aqui. Isso. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito. Vamos ativar a habilidade de movimentação. É a melhor habilidade de todas. Vocês estão bem aí? Então, vamos passar. Pronto. Tem mais um sniper ali, cara. O sniper e uma bomba pronta ali. Tá, vamos começar a avançar. A gente não pode avançar muito, né? Rabbit Peach, você consegue ir até onde? Então, peraí. E... Vamos pular. Escondi aqui atrás. Não tem nada no meu alcance aqui. Você se esconde aqui. Também não tem nada. E o Mario, ele consegue ir um pouco mais pra frente. Vamos jogar ele aqui. Talvez você ali, né? Talvez não. Com certeza. Passa. Vai virar bomba. Ah, não. Rrrr não, cara. Deixa de vomita esse rrrr, velho. Cada vez mais bombinhas vindo. Tem que começar a utilizar meus bagulhos aqui. Eu preciso dar mais de dano. Esse aqui. Todos os ataques causam... Eu teria quatro super efeitos de geladura. Meu Deus. Não tinha visto isso aqui. Ai, ai, ai. Não. Não. Droga. Eu pulei um no outro e me ferrei. Nossa. Esse turno a gente fez muito mal, cara. Errei feio. Errei feio. Ruvinho. Ruud. Errei rude, cara. Foi triste, mano. Mario, você consegue andar? Consegue um pouquinho só, né? Vamos curar vocês dois aí. Pra gente liberar toda a parada. Nossa, cara. Isso aqui tá muito tenso, mano. Eu não consigo me mexer. Esses snipers não param de vir, mano. Nem essas bombas. Vamos deixar ele atacar? Nossa. Quatrocentos, velho. Receba. Beleza. Hora de dormir. Passar pra cá. Mentira. Olha só. Só pode soar até aqui, né? Eu te movi na hora errada. Espera. Tentar jogar todo mundo. Aqui. Dá pra jogar lá no fundo. Facão. E o Mario também. Tá. Passa. Ele tá bem escondido, cara. Não vou conseguir pegar ele dali. Tem que avançar. Não adianta. Tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Calma. Calma. Espera. Stay. Fica, 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 fica. Tá. Agora eu te detonei esse aqui. Vocês tem alguma coisa pra acertar? Nenhum alvo, né? Consegue? É, você consegue jogar um rasante pra lá, né? Mano, não deu muito certo. Tá bom. Passa. Ele não vai desimpedir pra sempre, cara. Não tem como. Tem que não trampar. Vai ficar pra trás. O baratê louco bateu em hora que eu sou mais. Ainda não uso como é serpente. Ok? Aí! Joga! Muito bom, cara. Essa arma é incrível pra essa parte, velho. Espera ele passar. Agora! Acaba com ele! Yes! 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 Batalha vencida! Criciol de energia de malumbra purificada obtido. Aumento nível? Nível 12. Pra todo mundo aí. 115 moedas, 170 estrelitas. Ah, ótimo. Mas demorou, né, cara? Nossa, esse nível aqui foi... Demorado legal. Ó, tá derretendo todo o gelo que tava bloqueando os caminhos. Ó, até o gelo saindo ali das águas, né? Que bonito, cara. Ó, um boneco de neve! É um rabbit! Ó, tem mais um caminho agora. Excelente trabalho, pessoal. Ainda está frio, mas é um frio bom. Como o abraço apertado de um vovô boneco de neve. Agora, dá pra ir até lá no fundo. Beeple, agora que a tempestade parou, consegui detectar um padrão energético incomum naquele palácio. Deve ser outro tentáculo da malumbra. Melhor investigar. Pode ser que o guardião desse lugar esteja perto de lá. Ó, e tem um cano ali. Tem um caminho que vai dar direto no pé da montanha. Ele deve nos levar ao palácio que a Gina mencionou. Vamos até lá. Ó o barquinho ali. Super style pra gente poder usar também. Além disso, o de gelo abriu passagem para uns lugares novos desse lado da montanha. Vale a pena explorar. Seja como for, agora que a tempestade parou, podemos ficar tranquilos que o pior já passou. Será? Beeple, amigo. A verdadeira tempestade só está começando. Boca Gélida. Chega ao palácio invernal. Opa! Pega aqui. Tem várias missões desbloqueadas agora, né, cara? Opa! Dá pra quebrar isso aqui? Maneiro. Oi, passarinho. O que é aquilo? Um tentáculo dentro de uma lata? É polvo enlatado? Não se vê isso aí todo dia, né? No Brasil não, pelo menos. Vamos mexer aqui. Olha o esquilinho! Oi, esquilinho! Oi, esquilinho! Não dá pra fazer nada com o esquilinho. Achei que poderia interagir com ele, sei lá. Poderes místicos, magnéticos, mas não. Tem uns caras level 12 ali embaixo, velho. Parecia meio zica. Meio pistola. E é pra lá que a gente vai, né? Tem um coelho aqui. O que ele quer? Oi. Eu vi uma figura misteriosa em volta em névoa pelas janelas do palácio invernal. Não tive coragem de me aproximar. Ah, se eu descer aqui, tem só uma lojinha, né? Ah, não consegui pegar. Será que dá pra subir e tentar de novo? Claro que dá. Vamos lá. De novo, pessoal. Um, dois, três, quatro. Eu já te venderão escravo. O quê? Cadê? Nossa, tá muito no fundo. Ah! Jogo! O que é você, cara? Me salvem dos fantoches incendiários. Por que tantos fantoches incendiários aqui? Eu não fico estragando as férias deles. Fico? Vocês poderiam se livrar de pelo menos três fantoches incendiários? Um para cada vez que eu quase morri de susto. Vamos enfrentar um aqui, então. Isso aqui não deve ser tão difícil, não, velho. Porque são batalhas de minions, né? E batalhas de minions, de móveis de mapa, normalmente não são muito complicados, não. Vamos ver. Estamos aí na esperança. Derrote lobos solitários. Aqui são os... Vamos nessa. Ó, aqui já tem um incendiário. E ali em cima tem um lobo solitário. Tá. Fazer uma hora e pular aqui. Dois tiros aí. Vamos pular ele também. Dá uma rasteirinha. Tá vivo ainda? Rapaz! Faltou 18 só. Aqui a gente pode mandar uma rasteira. Eu tô contando a minha vestida? Mais uma? Beleza. E agora o pacão. Pacão? Nossa, não morreu. Soprou pouquíssima vida, cara. Começou. Sempre começa, né? Ai, que beleza, cara. Lobinhos, né, cara? Coelhos lobinhos. Nossa, deu muito dano, cara. Tá, calma aí. Primeiro a gente vai usar a cura. A gente vai pular. A gente vai acertar o cara ali em cima. Beleza. Vai dar um dash aqui. Aqui se eu ficar, eu vou ser acertado por todo mundo, né? Melhor não fazer isso. Vamos aqui. E passa. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Nossa, eles andam muito, velho. Calma, Ravid Peach. Vai dar tudo certo. Só não se desesperar. O pessoal se desespera, cara. E aí dá ruim. Tá vestida. Acho que eu vou voltar, talvez. Vamos ver. Se eu ficar aqui, eu derroto, né? Derroto. Tá. Moça do facão, a gente precisa da tua ajuda também. O vestido é dupla. O facão. Mais alguém? Batalha vencida. Quase chegamos no level 13, cara. Quase. Foi muito pouco, mano. Aí. O que é isso aí? Um bloco. O que serve esse bloco aqui? Eu não tô entendendo. Tá tudo nojento esse lugar, velho. Tudo cheio de vomito, meu. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Então, muito obrigado a todos por terem visto mais um vídeo do Game Mario Plus Rabbids Parks of Hope aqui no meu canal. O jogo exclusivo do Nintendo Switch. Amanhã tem mais. Muito obrigado. Sou o Guilherme Oz. Vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!